Fala pessoal, bom dia, boa semana para todos neste GPS 10. Acho que nós vamos fazer tanto tempo sem corrida, hein? Bom pessoal, é claro, claro que ficar tanto tempo sem corrida não tem nenhuma importância, nenhuma relevância diante daquilo que está acontecendo no mundo, né? A gente tem sido bombardeado por informações, por notícias a respeito do coronavírus, dessa pandemia. Eu acho que todo mundo já entendeu o que está acontecendo, com algumas exceções, que já vou mencionar, mas é um problema muito sério, é um problema que não diz respeito principalmente à doença, mas sim ao ritmo de contágio, à velocidade de contágio, que pode levar sistemas de saúde do mundo inteiro ao colapso, né? Isso já está acontecendo em alguns países, há um índice de letalidade que não é muito alto, mas que passa a ser, quando a gente considera o número de pessoas que podem ser infectadas, né? Nós estamos falando de 3,5% a 4%, ok, se você tem 100 pessoas, são 4 que vão morrer. Se você tem 100 mil pessoas, são 4 mil, se você tem 1 milhão de pessoas, são, faz aí a conta, 40 mil, é muita gente. Isso está acontecendo na Itália, porque o índice de letalidade na Itália é bem mais alto, está batendo aí quase 8%, isso tem a ver com vários fatores, um deles a idade média da população italiana, que é um pouco mais alta, né? Para uma população um pouco mais velha, e também a demora das autoridades em tomarem algumas atitudes. Enfim, vive-se um momento que é, para todos nós, vivos neste planeta, hoje, inédito, né? Porque a última grande pandemia, o último grande desastre sanitário da história da humanidade aconteceu há pouco mais de 100 anos, a gripe espanhola, que matou dezenas de milhões de pessoas, mas num outro momento da história da humanidade, em que a medicina não era tão avançada, os conceitos de sanitarismo, higiene também não eram muito propagados, e por aí vai, era um outro momento. E nós estamos vivendo uma situação muito séria, que abala todo mundo, afeta todo mundo, né? E nós vamos ter de enfrentar isso nos próximos dois meses, pelo menos aqui no Brasil, com muita gente, muita gente sendo contaminada, né? Mas acho que todo mundo está entendendo o que está acontecendo, a gente vai enfrentar também um caos econômico sem precedentes, sem precedentes, né? Com interrupção de serviços, com interrupção de cadeias econômicas, né? De setores econômicos, enfim, essa é uma desgraça, uma desgraça, uma desgraça. E, ainda assim, o glorioso cidadão que sabe-se lá como e porquê se elegeu presidente da república, faz o que fez ontem, né? Estimulando aquela horda de hienas, de chacais, hidrófobos, que, além de irem para as ruas para se posicionarem contra a democracia, também mostraram toda a sua escrotidão pessoal, né? Sua absoluta falta de caráter. Acho que todo mundo que foi para a rua ontem se manifestar com a mesinha amarela, pelo fechamento do congresso, pelo fechamento do STF, em favor deste, desta aberração, né? Que é o presidente da república, tem um desvio de caráter muito claro, além de uma burrice tremenda, né? Uma burrice tremenda. Da qual se orgulham essas pessoas, o albuísta caula, eles se orgulham, assim como o próprio presidente, que é muito orgulhoso da sua própria ignorância, quando vai almeir essas pessoas, no momento em que o mundo está se fechando, fechando fronteiras, obrigando as pessoas a ficarem em casa, fazendo de tudo, inclusive comprometendo a economia desses países todos, né? Para que seja possível frear o ritmo de contaminação, esse energúmeno faz o que fez. Porra! Eu estou realmente besta, cara, com o que aconteceu ontem, besta. Porque tudo bem, tudo bem nada, né? Mas eu comentava já, não sei nem mais com quem. Enquanto está no grau de pateta, palhaço, clown, idiota, exposto publicamente, e que, como eu disse, se orgulha disso, um rematado imbecil, cretino, né? Mas, por conta própria, está tudo bem. Tudo bem assim. Ou cai, ou vem um impeachment, ou daqui a dois anos, três anos, tem outra eleição, tudo bem. Mas quando o cara, de uma maneira voluntária, dolosa, compromete a saúde pública, da maneira como o cara fez ontem, atenta contra a saúde pública do seu próprio país, é realmente um limite definitivamente ultrapassado. Definitivamente ultrapassado. É inaceitável o que aconteceu, inaceitável, inaceitável. O ministro da saúde tinha de se demitir, tinha de vir a público, e falasse, olha, o que o que o que o que o que fez está errado, é um absurdo. Nós estamos aqui brigando, lutando para ver, quebrando a cabeça, e está se fudendo aqui para ver que a gente consegue conter esse negócio, que daqui a pouquíssimo tempo vai explodir no Brasil, vai explodir, vai morrer gente para caralho, vai ser uma desgraça, e o cara vai para a rua e faz o que fez. E estimula as aglomerações, convoca as aglomerações. Olha, gente, é um pesadelo, é um pesadelo sem precedentes, assim, nunca, nunca. Olha, o humor da gente vai lá para o chão, é deprimente, enfim. Então, diante disso tudo, um ter corrida, é um prazer nosso, uma alegria nossa, da gente que gosta de corrida, que a gente vai adiar, até o momento que isso passar, vai passar, a história da humanidade, da medicina, das epidemias, das pandemias, mostra isso, há uma curva de contágio, de mortes, de tragédias, de desgraça, e depois a coisa se estabiliza, porque é um equilíbrio entre as pessoas contaminadas e não doentes, e aqueles que estão doentes. Então, muita gente passa a ter defesa própria contra a doença, contra o vírus, e aí a coisa se equilibra. mas até lá muita gente vai morrer, nós vamos ver cenas trágicas, tristes, em hospitais, enfim, preparem-se, preparem-se para o pior, de verdade, não estou aqui, não estou aqui com discurso apocalíptico, fatalista, não, é só ver o que está acontecendo na Itália, né, e ver o que está acontecendo no entorno para tentar evitar que se repita o que está acontecendo na Itália. Gente, ontem morreram 368 pessoas, ontem, na Itália. Vocês têm noção? Essa curva é exponencial, a curva de contágio, a curva de mortes, enfim. E aí vai o cara, de primeiro, sei lá, cinco dias atrás, isso que era, tudo era uma fantasia, na grande mídia, tá ok. Aí o cara, um monte de gente de volta dele testou positivo e ele vai lá, no meio da multidão, ele chama a multidão, primeiro manda a multidão para a rua, primeiro diz que não é para ir, depois ele vai se estimular que vá. E aí vai lá, a mão para a gente. Bom, corridas, está tudo parado, obviamente, e sensatamente. A gente falou semana passada, a Fórmula 1 quase, quase enfia o pé na lama de vez, se faz aquela corrida, mas, olha, ainda bem que na última hora resolvendo não fazer, e agora, imagino que automobilismo, no mundo, assim como esporte, em geral, no mundo, só deve ser retomado, aos poucos, em alguns países, daqui a dois, três meses. Esporte sem público não faz muito sentido, mas essa é mais uma cadeia econômica que vai se romper e que vai viver momentos dramáticos, porque quando a gente está falando de jogos sem público, aí é que todos os jogos acontecessem sem público, mas os jogos vão ser interrompidos. Quando se interrompe a cadeia do esporte, do automobilismo, quando você suspende o esporte, você está afetando também toda a economia que gira em torno desses eventos, desses esportes. o cara que vende sanduíche, a empresa que vende copo, a outra que faz refrigerante, os caras que vendem os produtos dentro do estádio, as confecções que fabricam as camisas, os gandulas que recebem um cachezinho, a fábrica de bolas, a fábrica de chuteiras, os funcionários dos estádios, você começa, enfim, gente, eu também não preciso ficar aqui falando tanto porque me parece tão óbvio, que o efeito também na economia vai ser devastador, mas a saúde das pessoas está na frente, está em primeiro lugar e não há muito o que fazer, para tudo e acabou, e espera, basicamente é isso, para tudo e espera. Então, tudo isso porque eu ia gravar um vídeo hoje para sugerir a vocês que vão ter alguma crise de abstinência de automobilismo de Fórmula 1, que aproveitem esses meses, meses, estamos falando de meses, meses, para rever alguns filmes, alguns vídeos no YouTube que tem o automobilismo, o motociclismo, o esporte ao motor como tema, né? Então, quem não viu ainda, procure ver o Grand Prix de 1966, que é um, para muita gente, é o grande filme sobre automobilismo já feito e é realmente muito bacana, muito bacana. Não viram Rush, a história do Lauda com o James Hunt, um filme recente? Procurem, assiste, bacana. Já que tem muito tempo, assistam também as corridas ou pelo menos algum resumo da temporada de 1976, que é o pano de fundo desse filme Rush. Assistam 24 Horas de Le Mans com o Steve McQueen, belíssimo, 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 muito gostoso de ver. Vejam Drive to Survive, esses dois seriados da Netflix, as duas temporadas, né? Que foram feitas a do ano passado, que já está no ar nesse ano, bacana. E o que não falta para ver na televisão ou no computador, na verdade, é corrida antiga no YouTube, né? Ou documentários e tudo mais. assistam. É tudo que eu posso sugerir nesses dias tão tensos, né? Tão tensos, tão tristes, tão sombrios que a gente está vivendo para quem tem crise de abstinência de automobilismo. Procure um filme chamado Bob Deerfield, acho que é isso, Bob Deerfield, com o Al Patino, se não me engano, é isso mesmo, que foi rodado ali nos anos 70 e ele é piloto de Fórmula 1 e ele contra a cena com o José Carlos Patti. Bem legal também. O filme é grande coisa, mas é bacana para ver as imagens e tudo mais. Bob Deerfield. Me assistam os GPS 10. A gente vai tentar, durante esse período, aqui no Grande Prêmio, aqui no canal também, abordar os assuntos possíveis, né? Agora vai chegar um momento que isso vai afetar, inclusive, que também não tem nenhuma importância, mas vai afetar a nossa produção jornalística pelo simples motivo de que vão faltar assuntos, né? Para que a gente possa falar sobre eles. então todos nós, todos vocês, todos nós, nos preparemos para meses difíceis, mas o automobilismo daqui a pouco volta, o esporte daqui a pouco volta. O problema é que quem morre, quem morrer nessa história, não vai voltar nunca mais. Então vamos nos proteger, vamos nos conscientizar de tudo aquilo que a gente precisa fazer para ajudar a diminuir esse ritmo do contágio. Todo o apoio do mundo aos agentes de saúde, médicos, enfermeiros, que esses vão sofrer muito, com muita proximidade com os doentes, né? A gente vai ver um surto enorme de gente da área de saúde contaminada e tudo, não vai ser fácil. Então, estou dando essas sugestõezinhas aqui do automobilismo e tal, mais de filmes para passar o tempo, mas nunca tiremos da nossa mente, nunca vamos perder de vista, nunca percamos de vista que nada hoje é prioritário, nada, diante da situação muito grave que o mundo inteiro está vivendo. Tá bom? Paciência para quem não consegue viver sem uma corridinha, mas dá para viver, dá para viver sem um monte de coisa, sem futebol, sem tênis, sem Fórmula Indy, sem motociclismo, sem nada disso, né? O importante é tentar viver e, nesse momento, demonstrar alguma empatia, demonstrar alguma solidariedade, né? E fugir, por favor, fugir desses arroubos obscurantistas, esse culto à ignorância, à estupidez, né? que é capitaneado por aquele que hoje se arvora o grande líder dessa nação, dessa nação desgraçada, dessa nação trágica, né? Que parece buscar o fundo do poço com enorme, com enorme vigor, enorme vigor. Outra coisa, leiam, leiam, aproveitem, aproveitem, leiam, leiam livros, leiam, leiam, inclusive vou aproveitar para escrever o meu novo livro, que eu estou escrevendo como já comecei, e vamos todos tentar sobreviver a mais dessa. Tá bom? Mas, não consegui ficar sem uma corridinha, porque no filminho, porque no vídeo do meu YouTube me vê no dia. Até quarta. Tchau. 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 Tchau.